A priorização de tráfego é um assunto muito importante quando você coloca vários tipos de comunicação diferente numa mesma rede. Por exemplo, tráfego de dados, telefonia, videoconferência, vídeo de vigilância. Então, você precisa criar uma estrutura para tratar esses tráfegos de maneira apropriada, de maneira diferente de cada um deles. Esse assunto é bastante extenso, a gente vai precisar de vários vídeos. Hoje a gente vai falar sobre uma partezinha, um aspecto que é a marcação de pacotes. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver de maneira bastante simples qual é a diferença entre o DSCP, o COS e como é que isso tudo se encaixa dentro do conceito de Quality of Service, qualidade de serviço, priorização. Mas antes de começar, eu queria agradecer ao Rafael, que segue a gente, pela sugestão por esse tema. Obrigado, Rafael. E antes de a gente entrar diretamente no assunto, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é como é que as informações se encadeiam dentro de um pacote. Então, vamos ver através de um exemplo da vida real. Eu vou mandar uma carta para uma tia minha. Num modo normal, eu escrevo a carta, boto no envelope e mando. Mas a gente está num caso especial. A minha tia foi passar as férias prolongadas, foi passar seis meses numa pousada, numa praia isolada lá no Nordeste. E aí, é tão isolado que o correio não chega lá para mandar qualquer carta. O que eles fazem lá? Existe um mercadinho numa cidade lá perto, você manda a carta para ele, o mercadinho guarda a carta e quando o dono da pousada vai lá, pega a carta e leva para os hóspedes. Então, tem esse supermercado aqui. Então, de repente, a minha tia recebe uma carta de uma amiga. Eu vou lá na casa da minha tia, pego essa carta, eu não vou abrir, não é para mim essa carta. E o que eu faço? Eu coloco essa carta dentro de um envelope. Esse ainda não é um envelope que eu vou mandar lá para o supermercado. Por quê? Então, eu vou ter que colocar isso dentro de um outro envelope. E esse envelope rosa é o que eu vou mandar para o supermercado. Porque quando esse envelope chega lá, o dono do supermercado vai abrir, vê que tem um envelope marrom, que é para aquela pousada, vai guardar num canto. Só que esse é o envelope rosa que tem que ser colocado no correio. Só que eu não vou no correio. Eu vou pedir para um motoboy levar para mim e eu vou deixar essa carta na portaria do meu prédio. Então, eu vou colocar ela dentro de um outro envelope ainda. E aí, dentro desse envelope, eu vou colocar uma informação de... Instruções para um motoboy do que ele precisa fazer. E aí, esse envelope cheio de cartas, uma atrás da outra, é o que eu vou deixar na portaria do meu prédio. Algo muito parecido acontece toda hora que você tem uma comunicação dentro de uma rede. Você tem uma informação, por exemplo, que um programa de e-mail, que um navegador, o Chrome, ou Internet Explorer, o que seja, quer mandar para a rede. Ele passa isso para o sistema operacional, para o TCPIP, seja ele Linux, seja Windows, seja MacOS. E aí, o TCPIP acrescenta algumas informações. Vamos simplificar aqui. Ele acrescenta o endereço IP de destino e uma informação de detecção de erro. O que é isso? É para, se por acaso, algum bit dentro do pacote for trocado, o lado que receber é saber e descartar esse pacote. Então, a gente tem até um vídeo sobre detecção e correção de erro, que eu vou deixar nas observações abaixo aqui, para quem quiser mais informação. E aí, o sistema operacional passa isso para a placa de rede. E a placa de rede também acrescenta informações. Repara, que um está empacotando em cima do outro, igual a gente fez com as cartas agora há pouco. E o que esse empacotar significa acrescentar um cabeçalho e um rabo, junto às informações que foram passadas pela etapa anterior. O que o Ethernet faz? Por exemplo, coloca a informação de qual empac address da placa de destino e um bit, uma informação de detecção de erro no final, para que, se por acaso, algum bit dentro do pacote for trocado, a outra ponta que recebeu o pacote perceber. Aí você fala, pô, espera aí. Tem correção de erro duas vezes. Sim, é isso mesmo. E por que existe isso? Bom, quando o pessoal, o grupo que criou o TCPIP foi criar, eles não sabiam o que você ia usar de comunicação. Inclusive, na época, havia até muito mais opção do que existe hoje. Hoje, você tem basicamente o Ethernet e talvez uma placa 3G, 4G. Naquela época, surgia o token ring, a FDI, tinha um monte de outros modos de comunicação. Então, o pessoal que estava desenvolvendo o TCPIP, criando esse padrão, resolveu eles colocarem um mecanismo de detecção de erro. Quando o pessoal do Ethernet foi criar o padrão Ethernet, a mesma coisa. Eles não sabiam o que você ia usar na parte de cima, antes de passar para ele. Podia ser TCPIP, mas na época tinham outros protocolos. NetBeam, BNN, Vines, de novo, muito mais opções do que tinha hoje. Então, eles também resolveram se preocupar com isso e eles também conseguiram se preocupar em colocar informação de detecção de erro na parte Ethernet. Então, hoje, a detecção de erro ocorre duas vezes. Bom, por que isso é importante? Porque a parte de priorização também, tanto o TCPIP, tanto o pessoal que definiu o TCPIP como o que definiu o Ethernet, colocaram informações de priorização nesses seus envelopes aqui. Então, dentro de uma rede como essa aqui, vamos supor que eu tenha esse telefone aqui embaixo. Ele pode querer se comunicar com esse telefone aqui no meio ou com aquele telefone lá em cima. Esse do meio, ele só passa por switches. Aqui lá em cima que está na internet, ele passa pelos switches e pelo roteador. Qual que é a diferença? Bom, o COS, se é de casa, que é Class of Service, é uma marcação que existe no pacote Ethernet, naquela parte do Ethernet que está naquele pacotão grande, cheio de envelopes um dentro do outro. O DSCP, DiffServe, é também uma marcação de QoS, mas ele está na parte TCPIP. O COS permite oito níveis, então eu posso classificar a minha prioridade de 0 a 7. O DiffServe em 64 níveis, de 0 a 63. O COS, ele só funciona se eu tiver 802.1Q habilitado na porta do switch. Então, 802.1Q é o protocolo de VLAN Tagging, também tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar as observações mais abaixo, mas a porta que eu for ligar o equipamento tem que ter 802.1Q habilitado. Já o DiffServe, como ele está na camada mais acima, está em TCPIP, ele não precisa de nada disso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho esse telefone aqui embaixo, na esquerda, e ele quer se comunicar com esse outro aqui, na direita. Ele só vai passar por switches. Que parte da informação que esses switches que estão no meio do caminho vão ler? O DSCP ou o COS? Depende do switch. O mais normal é ele não ler nada. O switch mais simples e básico que tem, ele não tem priorização nenhuma. Ponto. Então, não teria priorização, ele não leria nenhum dos dois. Os switches intermediários, eles entendem o COS, porque é aquilo que está relacionado com o Ethernet. E aqueles mais sofisticados, eles até podem ler o DSCP. Então, o telefone que está aqui, ele pode informar esse tal do COS, ele pode informar o DSCP, ou ele pode informar os dois. Olha quanta coisa que o administrador precisa se preocupar. Então, ele precisa configurar o telefone corretamente e configurar os switches corretamente. Ele precisa decidir se ele vai usar o COS, se ele vai usar o DSCP. Eu ainda vou explicar daqui alguns slides de como é que funciona essa classificação, mas dentro desse patamar de classificações, o administrador tem essas opções. E aí vai depender do tipo de switch que ele tiver. Vale lembrar que o DSCP, como ele está nessa parte do pacote que está relacionado com TCP e IP, ele normalmente gasta mais processamento do switch. Então, se o administrador consigo criar essa minha priorização só usando o COS, eu vou naturalmente usar switches mais baratos, eu não preciso de switches tão sofisticados, se bem que hoje em dia analisar o DSCP é algo que a grande maioria dos switches já está fazendo. E também eu vou gastar menos processamento desses switches. Bom, agora o que ele faz com essa informação? Então, lembra, por exemplo, o COS. O COS é um número que vai de 0 a 7. O que significa isso? O que é mais prioritário? O 0 ou o 7? O administrador é que decide. Ninguém decide. Isso não vem pronto. Isso é um outro problema quando você vai implementar priorização dentro da rede. Esses números são isso. Apenas números. Como é que a rede vai tratar, como é que os equipamentos, os switches, os routinadores vão tratar esses números? O administrador é que precisa criar essas regras. Se ele não criar, se ele só disser, por exemplo, esse telefone que está aqui embaixo, ele só marca o COS e o administrador parar aí, não vai haver priorização nenhuma dentro da rede. Aí você fala, pô, mas eu posso criar uma regra. 0 é o mais prioritário e 7 é o menos prioritário. Pronto, acabou. Não, você precisa traduzir isso em alguma linguagem que os switches entendam. É uma coisa muito mais complicada do que isso. A gente vai falar só bem rapidamente como é que isso funciona em termos práticos. E num outro vídeo a gente vai entrar em mais detalhes. Mas, basicamente, cada porta tem filas. Então, nesse exemplo aqui, eu criei duas filas. Então, o switch que tem nas portas gigabit de saída, duas filas. A gente pode ter switches com quatro filas, switches com oito filas. Por que a gente não tem switches com 16 filas? Exatamente porque o COS vai de 0 a 7. Então, não adianta você ter mais filas se você não teria como selecionar o que colocar em cada fila. Nesse caso aqui, eu tenho duas filas. Imagina que seja, por exemplo, uma agência bancária, onde tem apenas um caixa tendendo. Então, tem a fila das prioridades e a fila das pessoas convencionais. O que o caixa tem que fazer? Por exemplo, ele atende duas pessoas da prioridade, uma da fila convencional. Duas da prioridade, uma da fila convencional. E ele tem duas filas diferentes. O que o switch vai fazer? Baseado no COS, ele vai escolher em que fila ele vai colocar cada pacote que chega. E o administrador precisa dizer isso. Ele pode, por exemplo, dizer, o administrador dizer que o COS que é marcado com 0 e 1 vai para a fila que tem menos prioridade. O COS que tem, os pacotes que tem COS de 2 a 7 vai para a fila com maior prioridade. Ou o inverso. Ele que tem que fazer isso e ele tem que fazer isso direito. E repara, isso não quer disso. Isso não é uma garantia de que a comunicação de voz vai ter um atraso pequeno. É a mesma coisa que você chegar em um banco que tem esse problema de ter um caixa só e você tem um monte de idosos na fila dos idosos. Os idosos também vão esperar bastante. Então, cabe ao administrador ter noção de qual é a consequência do que ele está fazendo. Você tem suítes com mais filas. Se você pode, por exemplo, um suíte com 4 filas, eu posso colocar mais associação. Eu posso colocar 0 e 1 na primeira fila, COS 2 na segunda fila, 3, 4, 5 na terceira fila e do 6 ao 8 na última fila. Eu posso, o administrador é que vai decidir e ele é que vai decidir como é que o suíte trata cada uma dessas filas. Isso aqui eu tirei de um datasheet de um fabricante de suíte. Esse suíte tem 4 filas. O fabricante chama a fila número 1 de dados, depois voz, vídeo e controle de rede, tráfego de gerenciamento de rede. Isso aqui, olha só como é que ele faz por default, por padrão. A fila de dados, ela tem um buffer de 50%. O que é isso? O suíte tem uma quantidade de memória. Se ele enche essa memória, ele tem que descartar os pacotes. Então, ele está reservando 50% da memória para parte de dados. Seria o quê? Imagina que você chega na agência e tem aqui nas cadeirinhas. Tem uma quantidade limitada de cadeiras. Se, de repente, chegar mais alguém e não tiver mais nenhuma cadeira, o segurança da agência bancária manda a pessoa embora. Tem que voltar outro dia. Então, nós estamos guardando 50% das cadeiras para parte de dados. Para voz, 20%. Para vídeo, 20%. E para controle de rede, 10%. O que eu faria se eu fosse o administrador dessa rede aqui? Aparentemente, olhando aqui, se você não tiver nenhum outro parâmetro aqui, eu acho que, aparentemente aqui, o tráfego de vídeo está com mais prioridade. Então, por exemplo, se eu tivesse que colocar dados junto com telefonia nessa rede, eu colocaria telefonia na fila número 3 e dados na fila número 1. Então, espera aí. A fila número 3 é de vídeo. Não, a pessoa que escreveu esse manual achou que era uma boa ideia dizer que a fila 3 era de vídeo. Mas não quer dizer que ele só aceita vídeo, que ele foi feito para vídeo, que você só pode usar para vídeo. Não, é um nome que ele deu. Eu posso usar para o que eu quiser. Eu sou o administrador dessa rede. Então, eu, por exemplo, nesse caso aqui, escolheria voz, telefonia IP para estar na fila 3 e ponto final. Existe uma outra coisa também muito importante. De novo, é assunto para um outro vídeo, vou só dar um resumo rápido nesse conceito. O que é você dar mais prioridade, reservar a banda? Os switches mais simples fazem isso por pacotes. Então, por exemplo, se eu tenho duas filas, ele faz assim, ele pega cinco pacotes de uma fila e dois de outro. Cinco, dois, cinco, dois, cinco, dois. Então, essa primeira fila vai ter um atendimento melhor do que a segunda fila. Agora, o administrador pode mudar. Pode, por exemplo, colocar três e dois, dez e um. Ele pode mudar os pesos das filas. Agora, vamos supor que eu tenha aqui, na fila mais prioritária, pacotes pequenos. E na fila menos prioritária, pacotes grandes. Mesmo que eu pegue mais pacotes da primeira, talvez eu pegue mais tráfego da segunda. Porque cada pacote que eu pego para eles terem menos, são maiores, vão gastar mais banda. Olha o que o administrador tem que pensar. Os switches mais sofisticados permitem ao administrador fazer isso por bits por segundo. O que é melhor, porque ele permite ele ter realmente uma métrica de quanto ele está. Ele tem aquele link de um gigabit, quanto de banda ele vai reservar para dados, quanto ele vai reservar para voz. Mas são switches mais caros, são máquinas que gastam mais CPU. Isso tudo nós estamos falando dentro do switch. E na hora que a gente chegar no roteador, por exemplo, aqui. Tem esse telefone aqui de baixo, ele quer falar com aquele que está lá na internet, lá em cima. Ele vai ter que atravessar os switches e chegar no roteador. Mesma coisa. O que o roteador pode fazer? Depende do que o administrador quiser. Ele pode simplesmente ler o DSCP direto pela origem. Então, se o telefone IP aqui já marca o DSCP, então eu posso, como administrador, escolher para o roteador seguir isso. Eu posso mapear. Então, eu posso criar, como administrador, no roteador, uma regra. Para cada COS diferente, adotar um DSCP diferente. Eu posso ignorar totalmente isso e criar novas regras. Ou eu posso fazer uma mistureba disso tudo. Repara que nesse conceito, a priorização do COS, que é do Ethernet, não tem necessariamente nenhuma relação com a do DSCP, do TCPIP. Ou seja, o administrador, se ele for um bom administrador, ele tem que fazer isso de maneira coerente. Mas ele pode errar. Ele pode colocar, por exemplo, no telefone aqui, um COS que nas filas dos suítes tenha alta prioridade, mais um DSCP que tenha baixa prioridade. Então, quando ele atravessa os Eternets, ele é priorizado. Mas quando ele chegar no roteador, por causa desse erro, ele vai ser muito provavelmente descartado, caso tenha um congestionamento. Então, isso são tudo coisas que o administrador precisa tomar cuidado. E, principalmente, entender que COS é uma coisa, DSCP é outra. Os dois estão juntos, mas porque são envelopes diferentes dentro de um mesmo envelopão. E que depende da origem e depende de quem está analisando para saber o que é que vai ser priorizado ou não. E, principalmente, depois que decidir se vai ser priorizado, como é que essa priorização é feita. COS, IDS e CP são exemplos de marcação, ou seja, só um número que torce para que alguém, no meio do caminho até o destino, use esse número para efetivamente priorizar. Mas ele precisa que os suítes e roteadores aceitem esses números, entendam e trabalhem apropriadamente com essa informação. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E, por último, aqui tem mais duas sugestões para você assistir. E até a próxima!